Música Terra Brasil Agronegócios Com comercialização de cereais, vendas de semente de soja, milho, aveia, pastagem e vendas de calcário Em breve, rações para gado, cão e gato Avenida Dorvalido dos Santos 2647 no antigo restaurante do Ganso Estou aqui com ele, o diretor de trânsito de Mato Grosso do Sul Que é um dos alicerces aí do PDT de Cidrolândia, o doutor Gerson Claro Gerson, Cidrolândia, sua casa, seu projeto político E agora vê que nesse ato político aqui, com o Valdemar, com os amigos aí Traçar os passos para o PDT em 2016 Como é que está sendo esse trabalho? Joel, amigos, na realidade a gente vem aqui para prestigiar o Valdemar E para dar continuidade num trabalho aqui do PDT De plantar sempre Não adianta, a política não adianta as pessoas quererem colher Só na época de eleição Você tem que trabalhar, você tem que ouvir as pessoas Você tem que disseminar a ideia O PDT, como foi dito aqui Hoje uma reunião no meio de semana Uma reunião na hora da novela Mais de 100 pessoas Vários filiados, já vários pré-candidatos Nós tivemos aqui aproximadamente 15 pessoas Se apresentamos quando pré-candidato a vereador Isso é importante O PDT é um partido Que não vem Para apresentar soluções mágicas Vem com a receita de que é preciso ouvir as pessoas É preciso manter a dignidade É preciso ter a participação da política É preciso a gente acreditar que dá para construir uma cidade melhor Que dá para a gente unir forças Hoje nós participamos da administração do prefeito Aribasso Acreditamos que é possível melhorar Fazemos as críticas pontuais Mas acreditamos que nós podemos plantar uma ideia Quem sabe de uma candidatura própria A eleição ainda tem um ano e meio Para a gente discutir Chamar as nossas pessoas Discutir Discutir os problemas E aí apresentar um projeto De futuro para a Cidrolândia Boa noite meu amigo, companheiro Joel A gente que tem o privilégio de falar em PDT Sou filiado no PDT Dia de 2005 Tenho a honra, a grata satisfação de estar nesse partido Me identifiquei com ele Nós que, eu principalmente Que devo a minha vereança à educação Educação tem tudo a ver com o PDT Sempre tive como meta na Câmara A educação transforma Transformou minha vida e transforma de todos Eu tenho certeza disso PDT vem hoje unido Nós trouxemos aqui na casa do vereador Valdemar E presidente do partido O nosso deputado Jorge Taquimoto Doutor Gerson Clarodino Que é diretor-presidente do DETRAN E eu e o vereador Valdemar E juntamente com o secretário de obras Antônio Galdino Nós viemos mostrar algumas lideranças para o deputado Para que em 2016 nós estejamos fortes, unidos Porque o partido não é ninguém sem vereador Principalmente na cidade pequena Então nós viemos unidos Estamos rumo a 2016 Que a gente tem uma meta Nós temos dois vereadores Temos uma meta de eleger quatro vereadores É uma meta grande Mas tudo que a gente sonha só é apenas um sonho Estamos sonhando junto com o diretório, com a executiva E principalmente com as pessoas que querem ser candidato Geofarque, a você e aos amigos da TV Planalto O nosso muito obrigado pela oportunidade Nós, com grande alegria e satisfação Que nós trabalhamos frente ao PDT Na condição hoje de presidente do partido Nossa preocupação é ouvir a comunidade E apresentar para a comunidade Através de uma campanha eleitoral Uma proposta de governo que tenha os anseios da população Então, Joel, nesta noite nós apresentamos diversos pré-candidatos a vereador De vários segmentos da sociedade Da agricultura familiar, da mulher, indígena, do comércio Do setor de segurança pública Cada um vai ter a sua bandeira E cada um vai estar lutando pelo seu ideal Porque nós acreditamos, Joel Que política você se constrói com um grupo E acima de tudo, ouvindo as pessoas Ouvindo quem quer a mudança Ouvindo quem precisa que as políticas sejam feitas para elas Então, a gente, neste primeiro evento oficial do PDT Onde compareceu praticamente todo o seu diretório A gente fica muito honrado com isso Porque isso mostra que o partido é coeso O partido está junto, é unido E, acima de tudo, lideranças que vierem nos prestigiar O doutor Gerson Claro, o diretor-presidente do DETRAN Deputado estadual Jorge Taquimoto Que esteve em nossa residência E nós temos certeza que desta reunião Sairão outras reuniões E cada vez mais Afinando um discurso Afinando um discurso e que o PDT Tenha olhado para as questões que Cidrolândia precisa No sentido da saúde, da educação Da agricultura familiar Afim de construir uma sociedade mais justa E uma Cidrolândia melhor para todos nós Obrigado, sucesso E você continua ligado na TV Planalto Obrigado, sucesso